Bem, para aqueles que não me conhecem, me chamo Márcia, trabalho aqui no Scriptcase na parte de marketing, vendas e aí costumo gerenciar, fazer aqui essas apresentações junto com convido, geralmente a gente convida aqui algum dos meninos do desenvolvimento, do suporte para compartilhar aqui dicas do Scriptcase com vocês e aí na nossa demonstração, no nosso seminário de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a parte de mapas gráficos, mapas em gráficos, utilizando aí a biblioteca Fusion Maps e a gente vai também aproveitar o seminário para mostrar um pouco das novidades da nossa última release, que é a release 22 barra 23, foi a release que a gente lançou aí nessa, foi na segunda, não foi na sexta, não foi, John? Bom, o nosso convidado hoje aqui especial é o John Lennon, que trabalha aqui na parte de testes e ele vai mostrar para a gente um pouco também dos exemplos, então eu tenho aqui o change log da última release que a gente lançou na semana passada, na sexta-feira passada, que foi a release 22, basicamente, a 23 foi só uma correção, então a 22, e a gente teve aí algumas implementações importantes nessa release 22, que foram as implementações do calendário, complementando aí a aplicação de calendário e essa implementação da macro do Fusion Chats, então a gente vai falar nessa primeira parte do seminário sobre a macro, tá, e sobre o Fusion Maps, e na segunda parte do seminário a gente vai falar um pouco sobre as demais implementações que fizemos na aplicação de calendário, só para complementar, né, para vocês verem o que foi incluído, o que foi implementado, que foram implementações aí relevante, ok? Então, é uma apresentação ao vivo, vocês podem colocar aí perguntas, a gente está utilizando essa ferramenta GoToWebinar, e aí vocês podem fazer perguntas, a gente utiliza o chat para as perguntas, vocês podem escrever aí, e eu vou ler aqui para o John e ele vai, e ele vai responder aqui, ajudar a responder as perguntas. Então, olha aí, não é qualquer convidado, é o John Lennon, é isso mesmo. Então, olha pessoal. Deixa eu só iniciar aqui o projeto. Então, esse exemplo que a gente vai mostrar hoje, ele está dentro da nossa aplicação de exemplos, né, todos os exemplos que a gente cria, que tem lá no site, eles estão disponíveis aqui dentro do Scriptcase, o pessoal sempre pergunta, como é que eu faço para baixar aqui os exemplos e copiar. Então, esses exemplos aqui que a gente tem no site, os sistemas que a gente tem aqui no site, todos eles estão disponíveis no Scriptcase. Então, para você copiar, você vai criar um novo projeto, vai baixar o sistema, ou no caso, o exemplo. O Samples é o que tem mais aplicações, ele é onde a gente coloca, por exemplo, uma aplicação para cada funcionalidade, funciona mais ou menos assim. Então, essa de hoje que a gente vai mostrar, ela já está incluída lá no Samples e vocês podem copiar e utilizar aí nos projetos que vocês tenham com o Scriptcase. Se for um sistema, é só também fazer o download aqui do sistema, importação, no caso, né, do sistema para o Scriptcase de vocês. Eu vou fechar aqui porque eu já tenho o sistema importado para a gente ganhar tempo. Vou pegar aqui esse 4, que é o mais recente. Se você já tiver importado antes, logicamente vai ter que importar novamente porque a gente incluiu somente a partir dessa versão 23, é que vai, no caso, 22, é que vai estar disponível esse exemplo do mapa, certo? Então, ele está aqui nessa pastinha de programação, porque é um exemplo de programação no Scriptcase, e é o primeiro aqui da lista, o mapas. Então, só falando um pouco sobre, antes de eu passar aqui a palavra para o John, para ele explicar um pouco sobre como foi montado esse exemplo aqui, eu queria falar um pouco para vocês da biblioteca, certo? Essa biblioteca de mapas que a gente utiliza, ela está no Scriptcase desde a V7, né, de um V8. Acho que foi V8, né, que a gente antes criava com outra biblioteca, os mapas, e aí a gente migrou para essa biblioteca, que é uma biblioteca JavaScript, né, então foi quando os mapas, acho que antes era em Flash, né, John? É, tinha que ser com outra tecnologia. Então, é uma biblioteca muito poderosa de gráficos. As aplicações que o Scriptcase cria de gráficos são criadas com ela, então você não precisa manipular manualmente a maioria dos gráficos, como vocês sabem, a gente tem a aplicação de gráficos que já cria os gráficos, né, prontos. Então, se vocês olharem aqui os gráficos, vocês vão ver que são idênticos aos gráficos que a gente cria com o Scriptcase. Então, o que a gente faz, na verdade, é utilizar essa biblioteca por trás, certo? Mas você não vai precisar utilizar manualmente, a não ser que você precise fazer uma implementação que o Scriptcase não cubra, que agora com a versão 9 é muito difícil, porque a gente incluiu muitas opções lá e acho que 95% já está coberto, né, John? Só uma coisa muito específica que você precise aqui de gráficos que não tenha na aplicação de gráficos, você vai poder também fazer essa implementação que a gente vai fazer hoje. Por que a gente vai mostrar em formato blank? Porque essa biblioteca de Fusion Maps ela é nova, tá? A gente, antes dessa versão 22, não tinha essa biblioteca disponível. Mesmo se você quisesse criar com blank, não era possível, porque essa biblioteca Fusion Chats é uma biblioteca paga e a gente, o plano, ele cobria só os charts, os gráficos normais e não incluía essa biblioteca. Então, o que a gente fez nessa versão? A gente adquiriu esse novo módulo lá deles para poder disponibilizar para vocês. Então, é algo muito bacana aí que você tem disponível no Scriptcase para criar gráficos em mapas agora. Você vai poder utilizar essa implementação que a gente vai mostrar hoje. Então, não vai estar disponível se você não tiver a versão 9.22, essa release 22. Ela só foi incluída a partir dessa versão, mesmo se for implementação manual. Porque aí eu sei que tem já alguns clientes que fazem implementação manual de gráficos no blank, né? Então, se você tentar usar, não vai estar disponível. Tem que estar atualizado para a versão 22. O Hélio está perguntando aqui, caso a Fusion atualizar a biblioteca deles. Vocês recebem essas novidades? Sim, a gente recebe. Inclusive, a gente colocou aqui no ChangeLog que foi atualizada a biblioteca nessa versão também, né? Aqui, atualização da biblioteca de gráficos. Assim como vocês têm um plano de atualização com a gente, a gente também tem um plano de atualização com eles. Então, a gente renova esse plano anualmente para garantir que a gente sempre tenha as funções mais recentes lá do Fusion Maps, do Fusion Charts. Então, vocês não precisam se preocupar com essa licença deles, porque aí a gente já tem uma licença no Scriptcase que a gente disponibiliza para vocês, ok? Então, isso aí também a gente está sempre atualizando a biblioteca. Esse exemplo de hoje é bem similar ao exemplo que a gente mostrou aqui, acho que umas duas ou três semanas atrás, com a biblioteca GoJS. Então, a gente tem feito esses investimentos em bibliotecas externas, em integração do Scriptcase, para enriquecer aí e fazer com que vocês possam ter mais liberdade de criação de aplicações diversas no Scriptcase. Então, a gente tem mostrado muito nos últimos seminários essas integrações, para que vocês tenham ideia de como criar qualquer tipo de implementação no Scriptcase que não fique só dentro do escopo daquilo que o Scriptcase já cria como padrão, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui a palavra para o John e aí ele vai mostrar um pouco sobre como foi incorporado a esse exemplo, tá? Nesse primeiro momento, como vocês vão ver, a implementação do mapa vai ser no blank, tá? Mas aí, como falando mais uma vez, que os outros mapas já estão disponíveis na aplicação de gráfico, né? Os outros gráficos, desculpem, tô confundindo gráfico com mapa, John. Deixa eu passar aqui, então, a palavra para o John. Pronto, então, pessoal. Primeiramente, para quem já tem os sistemas publicados e devido a essa atualização da biblioteca, será necessário atualizar o ambiente de produção, quem estiver utilizando os sistemas que já estejam publicados. Deixa eu iniciar aqui. Pronto, aqui na biblioteca de mapa do Fusion Maps nós temos aqui uma aplicação blank e também foi adicionado no projeto Samples essa biblioteca externa que é para justamente fazer a ligação com o mapa Foram adicionados também novas tabelas, né? Os exemplos de região, por país e por clientes, por estado para a gente fazer todo o exemplo. Aqui na biblioteca nós temos o arquivo .js que tem todo o json que é justamente igual a esse daqui que o Fusion Maps disponibiliza com todas as opções se vocês quiserem ver a documentação vão estar mais por dentro. Aqui nós temos o Fusion, o json. No caso, esse fornecido pelo Fusion, né? Isso E aqui a gente tem um arquivo PHP que faz toda a ligação com a base de dados, né? E a gente tem aqui o select que vai fazer, no caso, o drilldown, né? Que é aquela navegação entre gráficos. Nós temos aqui, por exemplo a lista de países, vamos ver aqui no norte, da América do Norte. Ele vai, digamos que, detalhar mais todo aquele país. Certo? Aí a gente tem aqui todo o select, né? Que ele já faz varrendo, verificando se tem a região daquele país e aquilo outro. E aqui, caso não, ele chega naquela, na última etapa, que é o cidade. Temos também aqui, nesse exemplo, a gente tá pegando o total de vendas, digamos, a força de vendas do mundo todo, né? Baseando-se nos clientes. E aí, esse mapa de calor, no caso desse exemplo, já veio de lá também, né, John? Isso, já foi um exemplo do próprio Fusion Chats. E no caso, essa, quando você pega lá a diferença aí do exemplo que eles colocam para o exemplo do Scriptcase, aqui a gente fez a implementação do banco de dados aí, né, também para demonstrar como é que seria essa integração da aplicação com o banco. Isso. Aqui a gente tem, por exemplo, o botão de voltar. Aqui a gente tem toda a parte do JSON que ele faz a ligação com a tabela, né? Nessa biblioteca já tá disponível aí para vocês. Aí, aqui na Blank, a gente faz a... Utilizando a macro, a macro s include library, faz a chamada da biblioteca, né, do arquivo e tudo. Aqui a gente tem toda a chamada, que é justamente dessa própria função aqui, do SQL. Aí a gente faz o lookup e monta o JSON. É chamado HTML, inclusive tem até uma nova atualização dessa macro aqui. É, esse GetSharkData no PHP, é ele que gera o JSON, no caso. Isso. Isso. E sobre a pergunta aí do botão back, ele ser traduzido, sim. Aqui no próprio HTML da Blank, a gente chama aqui a função do botão e aqui é chamada através de uma link. Só que como a aplicação tá toda em inglês, ela tá sendo chamada como back mesmo. Mas essa link tá incluída aí, seria só traduzir, né? Isso, isso. E aqui é chamada do JSON, simples, e que ele já monta todo o mínimo e o máximo do mapa. É, uma nova atualização, né, uma implementação foi a chamada do mapa na biblioteca SC Include Lib. Isso aí foi uma atualização da 22 e vai melhorar bastante aí. Mostra no caso, ô John, essa macro, antes, se eu quisesse utilizar o Fusion Chats, eu tinha que fazer uma outra implementação, né? Não havia essa macro implementada pra essa biblioteca. Então, isso agora é meio que também um ponto de transição, né? Mostra lá na documentação, John, essa macro. Essa macro, como a gente mostrou aqui também no exemplo do GoJS, você pode, através dela, incluir as bibliotecas que são nativas do Scriptcase. Então, aqui na documentação você tem a lista das bibliotecas. A gente tem as bibliotecas PHP, DCPDF, FPDF, Excel, RTF, e tem as bibliotecas JavaScript. E aí as duas mais recentes foram a GoJS e a Fusion Maps nessa última versão. Então, a gente tem aqui o exemplo 1, é o exemplo de chamada pra biblioteca PHP, certo? Então, como vocês podem ver, não precisa abrir a tag. E no caso de baixo, a gente tem o exemplo pra chamada com as bibliotecas JavaScript. Então, a inclusão dessa biblioteca, ela faz muita diferença aí no Scriptcase, porque é como se a gente estivesse destravando, né? Essa biblioteca do Fusion Maps, do Fusion Charts em geral, todos os gráficos e mapas pra vocês utilizarem no Scriptcase. Essa implementação antes da inclusão dessa macro era um pouco mais difícil, né? Já podia ser feito quem conhecesse bem a biblioteca. No caso desse exemplo específico de mapas, por exemplo, de gráficos, às vezes o pessoal, digamos que quando tem uma limitação na ferramenta ou dificuldade mesmo de utilizar, poderia chamar, digamos assim, a biblioteca de gráficos do Google. Só que, geralmente, o pessoal não sabe que dá pra chamar essa própria biblioteca do Scriptcase, que seria o Fusion Charts. E aí, a implementação, a gente pode fazer no futuro outros exemplos também com essa biblioteca de gráficos e a própria biblioteca de mapas pra vocês irem observando, né? Como é que podem utilizar. Mas aí, acho que esse exemplo que a gente colocou agora já ficou bem bacana, porque aí dá pra você fazer outras implementações a partir desse exemplo. E o destravamento também dessa nova biblioteca, acho que foi o diferencial maior aí dessa versão. No caso, John, volta lá no exemplo, como é que seria aí, isso aí é simplesmente um frame que tá chamando o gráfico, como é que seria a integração com outras aplicações aí? Não, no caso é simplesmente chamar a própria Blank, né? Aqui ela tá sendo chamada dentro do frame, mas toda a configuração de HTML e CSS pode ser feita na própria Blank. E aí, a partir das outras aplicações, chamar essa aplicação. Podendo assim até passar parâmetro e outros casos. Não, isso, isso. Eu falei frame, eu... Ah, ok. Não é o frame não, é o HTML direct. Isso, isso. Mostra lá, John. Acho que eu digo assim, no frame, no caso da aplicação, elas são chamadas a partir de um menu. Aí não haveria problema, não. É, porque aí não tem o frame, né? É só uma borda mesmo. Isso. Aí tá, esse HTML aí pode ser incrementado também, né? Ah, tá bem simples. Na verdade, pode ser incluído com o CSS. No caso, eles cobrem o... O William está perguntando se cobre as cidades do Brasil e Estado, sim. Cobre, sim. Ele vai... Não sei se aqui nesse exemplo tem até Estado, né, John? É, tem até os estados do Brasil. Do mundo todo. E aí tem uma informação importante, John, com relação à biblioteca. Se você vier aqui na documentação, a gente tem... Eles têm aqui vários exemplos, né, de mapas que vocês podem ver. E aí tem também a informação de que eles não utilizam CEPs, né? Ou LONGITUDE e LATITUDE. Então, eles fazem toda a plotagem com o sistema interno deles. Ou seja, é um sistema... É diferente... Não serviria, por exemplo, para a geolocalização, né? Porque aí ele não utiliza LATITUDE e LONGITUDE. Então, são mapas gráficos, né? Então, serve para você fazer, por exemplo, você quer mostrar alguma informação gráfica num mapa. Diferente do Google Maps, que tem outras opções de geolocalização para você fazer utilizando LONGITUDE, LATITUDE e CEP. Certo? Agora, qual é aí... Se você precisar fazer um mapa gráfico, qual é a vantagem de utilizar essa biblioteca ou utilizar as bibliotecas do Google? As APIs do Google, no caso. É que essa biblioteca, você não vai ter que pagar nada, né? A gente sabe que as APIs do Google, elas têm um limite de requisições. E você atingindo esse limite de requisições, você tem que pagar. Então, ela é grátis até um determinado limite de requisições. Eles cobram por lotes de requisição. No caso aqui, se você implementar um gráfico com essa biblioteca, você não vai precisar pagar nada, porque já está incluído no Scriptcase. Então, por isso que a gente trouxe aqui para o Scriptcase, que a gente está demonstrando. Então, é uma solução aí para vocês. Essa mesma situação se aplica à biblioteca que liberamos recentemente, que foi a do GoJS. Vocês têm perguntas aí sobre essa parte da biblioteca, do Fusion Maps? Acho que o exemplo é basicamente esse. A gente vai para a segunda parte, que é mostrar as outras novidades que nós incluímos também aí no calendário. Mas aí, antes, eu vou fazer aqui uma rodada de perguntas para vocês perguntarem sobre essa parte da biblioteca. O Djalma, ele está perguntando aqui, ok, não entendi. Na minha base, eu já tenho latitude e longitude. Eu não consigo fazer o mapeamento. Você não precisa, na verdade, dessa base com a informação. É um outro tipo de implementação que ele faz. Ele não utiliza essa informação. Ele tem uma informação interna. Por exemplo, o Fusion Maps, ele não sabe a latitude e a longitude. Ele trabalha com códigos, com códigos internos deles. Então, você justamente não precisa, até em alguns casos, você precisa ter uma aplicação para descobrir, não sei o quê. Aí, é uma implementação mais simples. Não precisa você ter essa informação. O país tem um código, o estado tem um código, a cidade tem um código. E aí, é como o John está mostrando aqui a tabela dos países. Deixa eu abrir aqui. Abre a tabela país aí, John. Aí, no caso, ele vai até a cidade, não é, John? Isso, até a parte da cidade. Ok. Mais alguma pergunta aí sobre a biblioteca? Vocês podem dar uma estudada também. dar uma olhada lá no código deles e verem se o que é que contempla ou não contempla no que vocês precisam implementar aí, né? E aí, como é uma implementação no blank, vocês podem até ir mais além também, porque aí vai estar disponível lá para vocês customizarem no código direto. Mais alguma consideração aí, John, nessa parte? Não, não. Ok. Vamos seguir em frente, então, aqui. Se houverem mais perguntas, depois a gente volta e refaz aqui para o John, então. Pode continuar, John, mostrando. Nessa segunda parte, agora, o John vai mostrar um pouco sobre as implementações do calendário, que houveram aí algumas implementações relevantes nessa versão também. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui. Bem, então, na aplicação calendário, até antes da release 22, acredito que era 19, nós liberamos um monte de atualizações, integração com o Google Calendar e também categorias do calendário. Só que as categorias do calendário eram filtradas, digamos que, por um único valor. E uma das opções que nós liberamos agora nessa release 22 foi a atualização para que as categorias, o filtro, ele possa ser feito por múltiplos valores e até mesmo por eventos que não possuam categorias. Deixa eu criar aqui um calendário para mostrar para vocês. Deixa eu criar aqui um calendário para mostrar para vocês. Pronto, aqui a gente tem uma aplicação de calendário. Essas são as categorias por padrão que o Scriptcase já cria. Só que, como esse é um campo novo, esse tinha sido mostrado no webinar anterior, ele pode ser feito tanto por look-up manual como look-up automático, chamando de uma base de dados. Aí, uma das opções que a gente fez agora foi disponibilizar que o usuário final possa desmarcar e marcar várias categorias, que antigamente ele só podia marcar uma. Se marcasse essa daqui, ele desmarcava essa anterior. Isso antigamente era semana passada, não era? Outra opção que disponibilizamos foi a parte de ocultar o filtro do campo categoria. que é, por exemplo, você pode estar vinculado aqui com o campo categoria no calendário. Ele vai exibir nesse formato aqui, exibindo assim. Se eu desvincular ele daqui, ele vai ser, digamos que um select normal para a aplicação. Então, eu posso vincular ele para ele exibir naquele layout. Só que eu posso também ocultar ele aqui da aplicação calendário. Como ele já está marcado aqui, ele não exibe. Mas aqui, o evento, ele vai continuar baseando-se na categoria, exibindo as cores do evento. Basicamente, foi essa a implementação. E aí, essas implementações que a gente foi fazendo no calendário, foram todas baseadas justamente em sugestões e feedbacks que vocês enviam para a gente. Então, a gente lançou essa novidade na Realize 19 e aí o pessoal mandou, ah, a gente queria isso, não sei o que, e a gente foi implementando. Então, aí, só para reforçar a importância também desse feedback que vocês enviam, dessas sugestões, que a gente sempre consegue deixar as aplicações mais ricas e com mais opções de acordo com o que vocês precisam implementar aí para o usuário final. A parte do Google, John, que implementou também, não é? Sim, deixa eu mostrar também. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Já pronto. Tem como enviar algum print, alguma coisa, Fabrício? Só para a gente ter uma ideia de como ele está ficando? Não, pode ser por ideia, né? É? Deixa eu abrir aqui um. Pode enviar para esse meio aqui. E aqui mesmo a gente dá uma olhada. Mas assim, ele está, o título está sendo exibido diferente do que essa daqui, da aplicação que a gente está exibindo. Aí tem que ver também se foi uma aplicação convertida ou se foi uma aplicação criada do... Mas acho que foi uma aplicação convertida aí dele, né? É, a gente pode dar uma olhada nisso. Pronto, outra novidade no calendário que a gente está disponibilizando é a parte de exportação. Exportação. Exportar os eventos para o Google. Porque antes a gente podia fazer o quê? Importar os eventos do Google. Só que os usuários que já têm eventos, digamos que cadastrados na base de dados, não estão relacionados ao Google, ele agora vai poder fazer o inverso, né? Exportar. Ele vai selecionar com a biblioteca do Google que ele vai selecionar. É, com a biblioteca do Google no calendário. E aqui ele tem as opções, né? De marcar, enviar os eventos sem o calendário relacionado, eventos relacionados à agenda do Google selecionada e todos os eventos, que seria independente da biblioteca do calendário. E aí quando... ou seja, quando acessar lá o calendário do Google, ele já vai exibir esse evento lá. O que é que eu não tenho... eu tenho que logar na conta. E quando eu faço, por exemplo, se eu incluir aí um evento novo, ele já inclui lá, né? Isso, mas isso já acontecia antes devido a essa opção aqui de integração formulária. que ele já insere e atualiza isso aí. Então a única parte que ficou faltando, que vocês liberaram agora, foi essa parte da exportação. Isso. Foi a parte da... Pra eventos antigos, né? Isso, eventos antigos. O que mais, John, aí o calendário? Foi isso? É, a gente tá com uma novidade pra próxima versão, né? E vai ter algumas correções do calendário que... Alguns probleminhas. Mas basicamente essas foram as novidades que foram liberadas. É, uma questão do horário do... Sim, esse aí foi até liberado. É, esse aqui já existe. Foi até no último webinar. Pediram a questão de intervalo de tempo. E a gente fez a implementação já no próprio Arrelise 22. Não, foi na 19, essa? Isso, na 19. Então a gente pode ter intervalos aí até dez minutos. E a gente tá preparando também um exemplo pra demonstrar pra vocês com os eventos e tal. Eu vou liberar esse exemplo em vídeo aí nos próximos dias. Com a... A gente fez um sisteminha mesmo com o calendário. É... E aí a gente vai liberar pra vocês também mostrando a implementação. Porque teve a implementação dos eventos também, John. Que vocês colocaram na... A gente colocou na... Os eventos do calendário, né? Que não... Que não tinham antes. Isso. Eu acho que foi na 19, né? Foi na 19. Foi na 22. Não, foi na 22. Não, foi nessa aqui, ó. Adicionados os eventos. Foi na 21. Isso. Isso. Isso aqui é só... Assim, é baseado no evento do... Do... Formulário. A gente criou esses dois eventos aqui pro calendário. Ou seja, eles só vão ser executados enquanto tiver nessa área aqui do calendário. Porque antes o pessoal podia utilizar o... 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 O inscriptment, por exemplo. E ele era executado nos dois. Agora a gente deu essa... Segmentada. É... Que aí ele tem... Que teria qual aplicação, por exemplo? Como assim, qual a aplicação? Qual a ideia de qual a ideia? Inicialmente eu penso em algo assim, layout mesmo, poder alterar ou fazer alguma chamada, fazer alguma aplicação aqui, receber algum parâmetro, alguma coisa que seja apenas para o calendário. O Edivaldo perguntando se o bloqueio do dia... Como é, deixa eu ver... O bloqueio da agenda de feriados do Google. Essa é uma opção do JSON, lá do próprio Google. Ele já disponibiliza essa opção que... Mas acho que se você quiser fazer no próprio calendário. No próprio calendário também dá para ser feito. Pode vir aqui nos eventos e pegar... Deixa eu exibir aqui o que tem aqui no feriado. Feriado. Então, teria exibido essa biblioteca aqui. No caso, deveria ser feita só a validação e utilizar nas macros de... Ao contar o botão de atualização ou inclusão. E utilizar nos eventos aqui da aplicação. No caso, existe uma biblioteca que mostra os feriados do ano todo, é? Isso. Tem algum calendário do Google aqui? Então, mais alguma pergunta? Não, mas estava... Essa questão do dia, se for, por exemplo, você falou que vai ficar o bloqueio no formulário. Mas aí ele vai conseguir abrir o formulário, né, também. Não, mas ele vai ficar só para a visualização. Assim, ele pode utilizar várias mapas. Mas ele pode bloquear o... Volta lá no calendário. Que eu acho que é isso que ele está precisando. Executa. Cadê? Executa o calendário. Por exemplo, esse dia que é a proclamação da república. Ele fica completamente bloqueado para inserção. Não consegui nem clicar, né? Para visualizar isso aqui, né? É, isso aí já é... No caso, ele vai visualizar e não vai poder inserir eventos. É isso que você está dizendo, né? Eu posso remover aí os botões de atualização, inclusão e exclusão. Mas aí eu consegui abrir o formulário. No caso, eu bloqueio no próprio calendário. No próprio dia. E eu não consegui inserir nenhum evento. Nem consegui clicar, né, no caso. Olha aí, ele disse que é isso mesmo. Aí eu acho que, no caso, dá para fazer no evento do calendário. Nesses eventos novos, tem que testar. É, tem que verificar direitinho. No caso, o ideal seria fazer a não chamada do formulário. Mas eu acredito que possa ser. Não, não. Não é possível. Teria que abrir por evento uma opção para gerar o link de edição. Para não gerar o link de edição. Ok. Ok, Fabrício. É, porque aí esses eventos que a gente tem do calendário agora, ele teria que ter um evento para não gerar o link de edição. Esse link que clica, né? Esse link do evento. Ele não bloqueia o dia em si. Então, o que dá para fazer é isso, né? É você fazer o bloqueio dos botões do formulário, atualmente. É, aí a gente pode até implementar depois. Porque acho que aí é só abrir um evento novo, né? Que tenha acesso a essa parte. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Esse seminário de hoje foi mais para mostrar essas novidades para vocês. sobre essas releases que a gente foi liberando aí nos últimos dias. O Ricardo está perguntando se o calendário é responsivo. é uma parte... Na verdade, a parte é assim, por exemplo. Aqui, o calendário em si, ele é responsivo. Porém, ele tem um probleminha na tubar dele, né? Que seria uma parte de ferramentas. Porém, a gente já está trabalhando em cima disso, né? Então, não para essa próxima release, mas talvez para a 25. Ele dá acesso a essa máquina também, John, que tem as novidades antes delas serem lançadas. Então, uma das novidades dessa, da responsividade do calendário para tubar seria essa... Esse trabalho que a gente está fazendo para melhorar essa tubar do calendário. Para deixar como se fosse responsivo. Mas eu acho que ele vai ficar para a aplicação, para a release 25. É basicamente isso aqui, só. Não, mas eu gostei, gostei, John. Ficou bacana. Já resolveu aí o problema, né? Da responsividade do calendário. Porque o calendário em si já era responsivo, né? Ok. Olha aí, põe isso nos formulários também. Em breve, a gente está trabalhando muito nessa parte aqui, pessoal. E a gente vai... Vamos ter muitas novidades aí com relação a isso. Nas próximas releases. Sempre tentando melhorar, claro. Qual pasta que contém o mapa de exemplos? Não encontrei. Estou com a versão atualizada. Valério, primeiro, dá uma... Esses samples que você baixou, ele foi antes ou depois? Se tiver sido antes, tem que baixar novamente os samples. Importar, no caso. Quando eu digo baixar, é importar. Então, se você tiver importado antes, tem que importar novamente. E aí ele vai estar aqui... Ok. Se tiver importado, no caso, vai estar dentro da pasta programação, né? Ou então, se você for lá na busca, procura por mapa. Ou é maps, né? Onde ele vai estar dentro da... É, dentro da pasta programming, é a primeira aplicação lá da lista. Se vocês não encontrarem, importem novamente os samples, porque aí provavelmente deve estar os samples desatualizados. Dá para ver pela quantidade de aplicações dos samples. Você só tem 232, né? É... Essa... O Elton perguntou quando sai a próxima release. Essa release que a gente está mostrando hoje é a 23. E aí... É... A gente geralmente lança de duas em duas semanas, né, John? Acho que a próxima sai na próxima... Sai semana que vem. Ah, deve sair na segunda ou na terça-feira. É, mas aí essa... A 24 vai ser mais com correções, né? Isso. É. E provavelmente é a 25, ou deve sair com a responsividade do calendário. Ok. Já fica assim, já ficou registrado aqui, o ensino de um... O nome já está feito. Ó, então... O Valério está perguntando o caminho para a importação dos samples. É só fazer a importação aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. É... Escolhe a aplicação. Aí avança. Tem as opções de você colocar o banco de dados padrão. Que aí ele vai... Ele vai colocar lá dentro do diretório do Scriptcase. Ou você pode importar para o seu banco de dados as tabelas. E aí a gente pode utilizar aqui o padrão. Ele já vai criar lá um arquivo dentro do diretório. Importar. Daí é só depois gerar o código-fonte aqui. E acessar as aplicações. Ok? Ok. Então, pessoal. A gente vai finalizando. Deixa eu só dar aqui alguns recados. Para essa semana. A gente vai... Na semana que vem. Tem um seminário aqui. Sobre ambiente. Justamente. Então, pessoal que tem dúvidas aí sobre ambiente. A gente vai fazer um seminário. É... Deixa eu entrar aqui. Webinars. Ó... Administrando ambiente de produção na nuvem. Então, a gente vai trazer aqui o Ronian. Que vai mostrar algumas opções lá de configuração. De um ambiente online com o C-Pinell. Ok? Então, acho que é imperdível esse seminário também. Vocês podem se inscrever já. Então, a gente vai mostrar como configurar a C-Pinell. No ambiente de produção do Scriptcase. Faremos uma publicação aí com o FTP. SSH direto no servidor. Então, esse seminário é da próxima sexta. É... Todos convidados para virem aqui assistir. E a gente vai trazer aí uma novidade. Que é bem recente, né? A gente ainda não divulgou oficialmente. Mas aí, algumas pessoas já viram que é a nossa opção agora de hosting. A gente tem agora a opção de hosting para a Scriptcase. O site é a Scriptcase Host. Certo? Então, vocês podem acessar e já verem os planos. E na semana que vem a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai mostrar aqui as opções disponíveis. A gente vai mostrar como é esse ambiente. O Roninan vai vir para trazer um pouco desse conhecimento de como fazer essa configuração lá. E a gente já traz aí também essa novidade. Que é o hosting do Scriptcase. O hosting oficial do Scriptcase. Então, a gente tem aqui vários produtos disponíveis agora para vocês. Mas aí, nos próximos dias, a gente vai fazer uma comunicação mais detalhada sobre essa novidade. Ok? Mas eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão. Já para vocês darem uma olhada e poderem se inscrever lá no seminário da semana que vem. Para entenderem um pouco melhor como é que vai funcionar aí. Essa nova área, esse novo produto aí que a gente está oferecendo. Para auxiliar vocês justamente aí no desenvolvimento com o Scriptcase. A opção de ter o Scriptcase nas nuvens a um preço acessível. Isso. O Fabrício perguntou se é o mesmo da Host. É sim. E na verdade, a gente agora, a gente formalizou, né? Então, ok. O Fabrício já disse que já era cliente da Host. Então, ok. O Ricardo falou que vai ser interessante esse que ele também utiliza, Cpainer. Esse do Cpainer vai ser bacana. Aqui o Ronian conhece bastante. Ele vai trazer aqui várias dicas e informações relevantes aqui para quem utiliza aí. Tanto o Scriptcase online quanto aplicações também hosteadas. Ok, pessoal. Então, acho que por hoje é isso. Eu queria agradecer a presença do John. Obrigada, John, aí por vir compartilhar um pouco com a gente. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos aqui de hoje. E a gente se vê aí na próxima semana. Eu queria desejar um ótimo dia para todos. Um ótimo fim de semana também. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada por participar, pelas perguntas. Estarem aqui conosco até agora. Um grande abraço para todos vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.